Seja bem-vindo nessa manhã aqui no nosso cantinho especial do Devocional Intimidade. Abre o seu coração, abre a sua vida, entregue o seu espírito na direção do Senhor, porque ele realmente vai alinhar você e você vai desfrutar de tudo que há na casa do seu pai. Se tem alguém que sabe desfrutar do amor de Deus é o meu amigo Gessé Peron. Bom dia, meu querido. Bom dia, Mônica. Que bom ter a tua presença aqui, depois de tanto tempo, né? Que o Gessé estreou comigo aqui o Devocional Intimidade, lá no mês de novembro, Fernando. Foi novembro, né? Acho que foi novembro a gente esteve aqui. Pois é, meu querido. Mas como é que está sendo aí essa correria do Confissão, agora com o single novo aí na parada, né? Como é que está sendo isso tudo? Graças a Deus está tudo se encaminhando, né? Nós lançamos uma música agora. É, está tocando aí de... É, já estão... No fundo. É, isso mesmo. Com o intuito de já preparar o novo trabalho, né? O nosso terceiro CD. Estão indo para o terceiro CD? É, o terceiro CD. Então a gente já está liberando uma música e daqui a pouco a gente libera mais uma, vamos gravando aos poucos e o pessoal vai se antenando já no que vai vir por aí. E essa nova... Qual é a... Essa nova canção é o Me Entrego a Você, né? O que é se entregar a você? Então, é uma característica do Confissão, esse tipo de letras musicais. São orações, né? São confissões, né? São momentos em que eu paro para falar com o Pai e acaba... E o Espírito Santo sempre me conduz a transformar isso em uma música. Então as letras do Confissão seguem nessa linha. E Me Entrego a Você é uma confissão, né? É baseado dentro da nossa limitação, da nossa fraqueza. Baseado dentro de tudo aquilo que... As lutas, os problemas que a gente carrega durante o dia e pelo trabalho. E chega um ponto onde a gente perde as forças e a gente realmente se entrega, né? A gente... Até tem uma frase da Mútica que diz... Não posso viver com meu coração preso em coisas que se vão. Então, tem momentos que a gente fica tão focado aqui na Terra que a gente acaba se perdendo um pouquinho. E esses são os momentos onde a gente senta na sala da casa do Pai e diz assim... Eu me rendo, eu me entrego. Estou aqui, eu me rendo. E é tremendo porque quando você se entrega, realmente entrega tudo nas mãos dele, você não vai fluir. Porque a nossa dimensão, ela vai até aqui. E a partir do momento que chega a nossa limitação, entra todo o universo da grandeza de Deus e a gente realmente começa a fazer proezas, né? É, eu costumo dizer que Deus muitas vezes ele fica assim, né? Uma maneira de dizer, de braços cruzados, olhando pra gente. Fazendo força, fazendo força. E quando a gente perde as forças, quando a gente realmente se desarma, daí ele fala assim, não, agora deixa eu fazer então. Sabe? Às vezes a gente resiste tanto tempo, né? É, resiste. Quando no final a gente vai acabar se entregando, né? É, no final a gente se entrega, a gente levanta as mãos e assim, eu me rendo, eu me entrego. Porque é ele que faz, né? Não adianta. Por mais que a gente tente fazer da nossa maneira, mas... No final das contas é ele que acaba dirigindo, né? E, Gessé, eu lembro que lá nos primeiros programas, até um fato engraçado, porque a gente gravou, né? Gravamos quatro programas só pra entregar um pouquinho. Eu não avisei o Gessé que tinha que trazer outra muda, ele levou três programas, cabeça, camisa. Gente, foi muito engraçado. Eu troquei de roupa ele não. E até hoje ele dá risada, eu tava vindo caminhando. Foi engraçado porque ele não foi com ela, né? Porque não foi comigo, né? Mas foi bem divertido. A gente adorava Deus junto e é muito gostoso estar sentado conversando hoje com você. E uma coisa que eu lembro que a gente comentou e algumas vezes, assim, a gente... Eu lembro até uma vez a gente sentado no corredor da igreja lá no chão e conversando sobre isso. E você tem esse desejo, eu sei que tá dentro da chamada de vocês, trabalhando com os jovens, de começar a levar o trabalho de vocês pra dentro das faculdades, pra dentro das escolas, né? Como é que tá funcionando aí? Como é que vocês estão se organizando pra isso? Então, a gente entende que cada um tem uma medida, né? Cada ministério trabalha com a sua medida, com aquilo que Deus deu e Deus liberou. E nós temos essa medida há muitos anos já, esse desejo de trabalhar com jovens que não são cristãos e usar a música como uma ferramenta. Muitas vezes, é complicado, às vezes, você chegar no meio deles, querendo aparentar que você tem a verdade. Fica aquela coisa assim. Mas a gente sabe que a música tem um poder muito grande de unir as pessoas, de... Ela te dá uma facilidade de você entrar. Ela dá uma entrada, né? Ela dá uma entrada. E nós queremos usar essa arma pra poder expandir o reino de Deus, pra mostrar o amor de Deus a esse mundo. Não simplesmente com palavras ou dizer, né? Vocês estão errados, nós temos a verdade. Não, mas com amor, realmente. O amor é aquele... O amor suporta, né? O amor, ele suporta, ele perdoa. O amor, ele tem paciência. Então, se a gente chegar, não simplesmente com a música, mas com o amor de Deus junto, eu creio que o reino de Deus vai ter uma aceitação. E um fato que isso que você fala é realmente real, a gente pode ver, só no sábado à noite, aí você vê as casas, as baladas, são cheias. E qual é a base das casas? É a música. É a música. Ou seja, o instrumento que Deus te dá, o instrumento que Deus deu pra vocês, uma qualidade tremenda. Eu sou, assim, fã de coração, assim, de carteirinha, de confissão. Não tô falando isso aqui na frente do Gessé, porque realmente admiro o trabalho de vocês. A musicalidade de vocês é algo tremendo, que acho que é... Isso é muito importante também, né? Você aliar um são com a qualidade musical, né, Gessé? Ah, com certeza. Pra Deus, uma palavra que combina com Deus é excelência. Eu acho que tudo que você faz... É claro que Deus entende a limitação do homem, né? Não é ser o melhor. Existe uma diferença entre ser o melhor e fazer o melhor. Então, cada um tem a sua medida, tem a sua limitação. E Deus sonda o coração. Eu posso ser o melhor músico do mundo e Deus conhecer meu coração e eu não tô fazendo o meu melhor pra Deus. E aquela pessoa que, às vezes, não teve tanta condição, não conseguiu estudar, não tem uma capacitação muito grande, mas Deus, como Deus sonda o coração, Deus sabe que Ele está fazendo o melhor. Então, nós devemos sempre nos superar e essa é uma característica nossa, de a cada gravação, a cada composição, a gente procurar fazer melhor, melhor qualidade de gravação. E é notável isso, né? A gente vê do primeiro pro segundo CD, vocês cresceram muito em qualidade, em questão de timbre. Eu trabalho com música há muito tempo, a gente acaba sendo bastante crítico, né? E a gente vai ouvindo, até o visual mudou e vai indo e vai indo. E eu acho assim que, até essa questão, do primeiro pro segundo CD, é uma particularidade que eu, Mônica, encontro. Que, principalmente assim, a partir do segundo CD ali, vocês se encontraram profundamente musicalmente, né? É isso mesmo. Primeiro CD, a gente nota que ainda tem uma referência de um ou de outro. Tem aquela mistura, né? Uma coisa assim, não é? É toda a personalidade do Confissão. Mas o segundo CD, ele é a cara total de vocês. E esse novo single aí me entrega a você. É, com certeza vai trazer bem mais a nossa característica. E como a gente estava falando sobre esse tipo de trabalho, Então, querendo ou não, você quando vai trabalhar com esse tipo de público, Ah, nas escolas, nas universidades, Inclusive a gente está nos programando para a gente poder entrar e começar a tocar mesmo lá dentro das escolas, nas faculdades. Então, você sabe que é um outro público, é outra exigência aí. E a gente precisa se moldar algumas características, como você falou, a questão do visual e tal, até a questão musical. São detalhes pequenos, mas que acaba, assim, Fazendo a diferença no conjunto, né? Fazendo a diferença na hora que esse público vai ouvir, né? Na hora que a galera mais jovem, né? Vai ouvir, vai receber. E a música tendo essa aceitação, com certeza isso abre portas para que a gente possa liberar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente acredita. Quando a música entra, uma boa música, ela começa a trabalhar na emoção. E a emoção automaticamente faz uma ponte para o espírito, através do testemunho de vida de vocês. Isso mesmo. Porque a gente é jovem, a gente está aqui numa boa, A gente não precisa de drogas, a gente não precisa de bebida, a gente não precisa disso, daquilo. E a gente está aqui, a gente é bem, a gente é... É a nossa vida, né? É exatamente. É o que muitas pessoas... É a carta viva de Paulo, né? São pessoas que usam, hoje em dia, no mundo secular, muitos usam a música para transmitir aquilo que elas pensam. Muitas vezes o foco deles não é nem a música. Eles usam a música para ter essa aceitação, para ganhar o espaço, e aproveitando isso, elas liberam muita coisa ruim, né? É, exatamente. E isso traz influência. E é algo que Deus despertou em nosso coração, para que a gente possa usar essa ferramenta que é a música, para despertar tudo aquilo que o reino de Deus tem. Que benção, que realmente assim isso possa acontecer o mais rápido possível, né? A gente já vem conversando há algum tempo. Até eu me coloco lá no meu cantinho, mas orando junto por esse projeto, porque realmente, acredito, já trabalhei algum tempo em escola, e realmente o resultado é maravilhoso, né? A gente vai então, daqui a pouquinho a gente volta, e você vai ficar com um pouquinho mais desse single novo aí, Me Entrego a Você, enquanto a gente vai vendo a nossa frase do dia. Mas não sai daí, no próximo bloco nós vemos com a nossa última administração, nessa sexta-feira, do nosso tema Gratidão, reconhecendo o cuidado do Pai, e depois a gente conversa mais um pouquinho aqui com o Gessé. Deus ainda tem um pouco mais dessa essência doce, para ministrar ao seu coração. Então fica com a frase do dia, não sai daí, a gente já volta. Eu me entrego a você, teu amor, É melhor do que a vida Nada se compara a você Teu perdão Me devolveu a vida Me devolveu a vida